Fumei o boldinho, deu o cofre O teto escureceu, viu botar um off Esse B.O. é meu, vou beber com Maroff Uma noite no museu, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar molotov Tu nem me viu, correu, tropeçou no show em post O que ficou, morreu, tinha armadia soft Samuel L. Jackson, o chefe tinha meu choque Quero fazer um sexy, brincar pra Bangkok Tirar no saldo os raps, ou diz com Michael Jackson, outros pops Ox MD, meu flow com durex, tudo é pox Acho que tá não é só dreadlocks Liga pra polícia, seu guardinha MC chamando pra esse flagrante, tá repetindo a linha Essa porra aqui ainda é minha Expandendo o texto e o sexto sentido que você não tinha Nubis vida louca da matilha Transmissão pirata, fecha as cotilhas Didi abagada, a arma dela brilha Calibre 4-4 na virilha Cara talentoso, meio preguiçoso É o beat, é um cara perigoso Eu sou um cara perigoso, segurando o gozo Rimando num beat tenebroso Eu sou um cara perigoso, nada preguiçoso É o beat, é um cara tenebroso Eu sou um cara tenebroso, segurando o gozo Na rima eu sou um cara habilidoso Nunca fui exemplo nessa porra, porra Sempre aparentem ser uma pessoa, porra Mas sempre que eu tentava fazer o certo eu me fodia Porque o mundo é de quem tem que se foda E outra, hum, fiz do trabalho um lazer Raro fazer acontecer, hum, bota a cara pra tu ver Hum, coração, coração, coração Agora que eu vejo porque fiz curso da escola Que eu era um puto maluco Sei que fiz tudo que é bosta Eu usava muito mais droga e ficava duro Na prova que a professora te juro que era uma puta gostosa Voltando pro assunto, por que que eu uso minha droga? Por que que eu burro? Só agora vira um motivo de estudo Antes eu era um insulto, agora é a bola E ó que tem vários no mundo, calma que é o mundo da volta Não quis emprego, eu fiz emprego, meu país Eu sei que é um lixão de terceiro Eu vivo mesmo, vi meu erro, o acudisse Eu tô aqui, é que mereço Agora olha só como eu virei perigoso Chama com costa gold nesse beat, louco Tira o sono, deixa ela dormir que se ela vira Eu como, bota o cano na goelha Tira o outro Perigos igual Al-Qaeda e Irã Esse bonde que é o da Massa Clã Obrigado por chamar Xamã Os maloqueiros é tudo tam 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 Perigos igual Al-Qaeda e Irã Esse bonde que é o da Massa Clã Obrigado por chamar Xamã Esses caras tão achando que eu tô low Eu sou filha da puta Antes de vocês entender rap nessa porra Já vivia na batalha, isso era 2008 E antes de vocês entender flow, fazer trap Que não trepa cada track pra deitar, bombar o som E antes de vocês falar de tom por essa bode Já tinha 60 milhão com hits nada bom Pra cada lá, vale a tarde e toca Malha falha pouca Miguel ensinou vocês Se assunto for rap, ca 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 Calha essa boca, eu tô preguiçoso Fiz esse flow com preguiça da vida Imagina só o Alibaba, 44 rapá Doidinho pra te matar, é o beats ferveiro, baile na batida Eu fumei, raciste, body loss Puff, pass, poof, poof, daddy job Ruf, jab, juice, é o flow de Harry Potter É Paulo, na Hermione, é tudo nosso em Hogwarts Músico do tipo do stock Com stock de weed, tipo noop dock Enquanto a morena rebola na minha vez Michelando de papo, para puto Lancei o passinho de block Quem manda que sou eu, quem tenta tomar rock Preguiça já morreu, levantou e tomou choque A onda já bateu, tô doidão, tô bradoc Hoje é valeu, valeu, tô loucão, tô gevoque Preguiça já morreu, roda a banca mais flow rock Aqui ficou, morreu, Jean Skank mais Ciroc Ela falou, tu é meu, veio, pegou minha piroque Cheguei e faz isso, é seu, abaixo 8, pago um bota Quem manda que sou eu, malvadão, dope note Vários abarman, acha a K2 serrote Mate o superman, não vencemos por sorte Liga pra polícia, minha tia Hoje eu só lamento, o xamã tá com porcento de bateria O dono dessa porra tá transando com a tua filha Ela rebola mais que o bonde da maravilha Errado, bota os pela saco pra correr Essa porra aqui é o planeta dos macacos Bota tua carinha na janela pra tu ver Sua BMW vai voltar pra casa cheia de buraco Quarta-feira eu vou em banco ICG Pra ver esse cara com esse flowzinho chato O Nel Beat vai pegar você É baguaço, assassino 44 Um coto de Paris a fumacê Gato, eu sou exterminador de pela saco Às vezes teve um verso, nada a ver Ou você que só enxerga esse seu mundinho humano Cara talentoso, meio preguiçoso Nel Beat é um cara perigoso Eu sou um cara perigoso, segurando o gozo Rimando num beat tenebroso Eu sou um cara talentoso Nel Beat é um beat chorigoso Eu sou um cara perigoso